Oi, 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 minhas amigas lindas, meus amigos lindos do meu coração, espero que estejam todos bem, muito prazer, eu sou a Letícia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, é uma alegria imensa ter vocês aqui, e no vídeo de hoje vou mostrar as nossas comprinhas do mês que fizemos lá no costo com atacadão, e espero muito que vocês gostem do vídeo, que possamos sempre ter um entretenimento saudável, e já se inscreva aqui se você ainda não é inscrito, e me sigam lá no insta, que eu vou amar ter vocês vir lá também, então vamos lá? E o primeiro item que eu vou mostrar é o plástico filme, vem três desse aqui, e eu acho muito boa essa marca, é fácil na hora de rasgar o plástico filme, e dura bastante, esse aqui tem 50 metros. E o cafezinho da Barista, ó, vem quatro desse aqui, ao total 420 gramas de café, eu acho boa essa daqui, que é um pouquinho mais forte, que o outro que é um marronzinho mais claro, pra quem toma Barista talvez vai saber do que eu tô falando, eu acho, mas eu prefiro esse da embalagem mais escura. E água eletrolisada alcalina, e água eletrolisada alcalina, eu acho muito boa pra fazer limpeza, até nos meus vídeos de vlog, assim, de fazendo limpeza, eu usei esse produtinho aqui. E vem dois, esse gel em carimbo higiênico para privada, ó, como tá aqui na foto, é só carimbar, aí cada descarga já deixa o vaso limpo, é... Remove, assim, o encardido da privada. Aí vem quatro seringas desse daqui, com esses cheiros. Eu acho muito bom, porque além de limpar, é... deixa, assim, o banheiro cheiroso. Gente, eu tava vendo aqui, ó, até escrito que um dia, se você der só 10 vezes a descarga, vai durar por 288 dias. É, uma base, assim, que eles fizeram, né? Então, uma seringa desse aqui dura 72 dias. Legal, né? E detergente, que não pode faltar jamais, né? E eu acho que compensa muito comprar lá no Costco, é bem baratinho. E dura bastante, vem 1500ml. Álcool para cozinha. Esse aqui eu também acho que compensa bastante comprar no Costco. Vem, ó, o spray, já contendo o álcool. E dois refil, ó. Tá escrito aqui que é 100% seguro, usar, assim, na cozinha. É, borrifar na tábua, ó, na faca, assim. E suplementos, o ômega 3 e a multivitaminas. Eu tomo todo dia, é, de manhã. E a gente gosta muito de beber esse Chiotorite, que é só com lixia. É muito bom beber no verão, esse tipo de... Eles falam água suplementada com sol, que é para repor as... Os minerais perdidos no verão, para não causar hipertemia. Aí tem até vitamina C. E vem 60 sachês desse aqui. Esse aqui é um pozinho, que é só misturar na água. É muito gostosinho mesmo. As crianças aqui em casa adoram. E a validade, ó, é até o ano que vem, de julho. Dura bastante. Hoje estava tendo degustação lá no Costco. Aí fizeram uma saladinha com esse molhinho aqui, que estava uma delícia. Aí eu não resisti, acabei comprando. Esse molho, é, para salada, é de um restaurante muito famoso de Tóquio. É, um restaurante de churrascaria, tipo, de cinco estrelas. É muito famoso lá. E eu achei muito gostosinho. Comprei também o Bebirifo, esse aqui é orgânico. E eu acho que compensa muito comprar lá no Costco, que vem em 200 gramas. E esse cocumelo aqui, que é o Eringui. Meu filho aqui adora. É muito gostosinho. E dessa vez compramos essa saladinha, que é um mix de camarão com rotatê. Meu marido que gosta. Eu acabo comendo só o alface, o pepino, a cebola só. O resto, meu marido que come. E compensa muito, é, comprar também esse tipo de salada lá no Costco. É, esse aqui, ó, vem em 620 gramas. Custou 1.180 ienes, incluindo imposto. Eu sou apaixonada. Amo, amo, amo queijo. Aí eu comprei esse queijo. É, já é a segunda vez. E eu gostei bastante. Vem em 907 gramas. E esse queijo mussarela fresco, é, eu gosto bastante também. Já é a terceira vez que eu tô comprando desse aqui. Vem em 680 gramas. Eu acho também compensa comprar lá do que comprar nos supermercados, assim, da cidade. Aí dá pra colocar assim, até pra comer com pão, ensaladinho. Dá pra fazer vários receitinhos com esse queijinho. Fica muito bom. E, dois pacotes de pão de queijo. Eu gosto bastante dessa marca aqui. Quer dizer, todos nós aqui de casa gostamos muito desse pãozinho. Até o meu marido, que não é muito fã de queijo, ele gosta. E é muito prático. É, dá pra fazer no micro-ondas, é, na potência 600 por 30 segundos. Ou no forninho, é, de 3 a 5 minutos. Eu gosto de fazer aqui no forninho de casa. Eu deixo por 7 minutos. Porque dependendo, é, a quantidade que eu coloco assim no forninho, por dentro acaba, é, ficando congelada ainda. E por fora parece tá bom, mas por dentro não. Então, aqui em casa eu coloco 5 ou 6, aí eu deixo por 7 minutos. Nos supermercados brasileiros, que tem aqui no Japão, também vende, é, dessa mesma marca aqui. Mas, como todo mês a gente vai no Costco, eu acabo comprando lá. E vem 24 unidades. E também, claro que não podia faltar o Oikos. Esse iogurte aqui, que eu também amo de paixão. Eu acho muito gostosa a textura, assim, também. Eu gosto bastante. E super compensa comprar lá, como eu já falei pra vocês em outro vídeo, é, no supermercado. Só um desse aqui, custa, se não me engano, acho que é 207 ou 208 ienes. E, lá no Costco, vem 12. E eu vou deixar aqui o preço pra vocês verem. Aí, dessa vez, tinha de blueberry e de morango. Então, eu comprei esses dois caixas. Aí, eu comprei esse Wakame congelado, que é uma delícia, sério. Tá escrito aqui, o sashimi Wakame. E vem 500 gramas. Você tem que deixar no congelador. Aí, quando você for fazer uma saladinha, você tira do congelador. Já pode preparar a sua saladinha. Já colocar no soshiro. Então, é bem prático. E também, o corte, o tamanho do Wakame, já é um tamanho ideal pra se comer. E também, a textura é gostosa. Eu vou até compartilhar com vocês uma saladinha de Wakame, que eu faço aqui em casa, que fica uma delícia. Tcharam! E o papel toalha, que eu acho que super vale a pena comprar lá no Costco. E dura bastante esse papel toalha. Vem 12 rolos. E a textura do papel é bem mais firme, é bem mais macio do que comprar os papéis toalhas que vende no supermercado, aqui assim, da cidade. Eu acho que super vale a pena comprar, pelo menos pra mim. Eu acho muito bom. Aí, toda vez, também compramos um pacote de arroz, um pacote ou dois. Aí, esse vem 10 quilos. Aí, de carne, comprei o filezinho de frango, o sasami. Esse aqui é aquele sem o músculo já. Peito de frango. Esse aqui é sem a pele. É coxa de frango, momonico. É barriga de porco. Comprei duas bandejas. Vocês sabem que eu gosto de congelar, eu deixo tudo congelado. E essa carne de porco, que eu gosto de usar pra fazer shogayake também, empanado, purokogi, que é uma carninha com tempero típico coreano. É bem gostoso, só que às vezes, quando eu acho que tá faltando tempero, eu coloco aquele molhinho de churrasco, yakiniko no tare, aí dá um saborzinho a mais, fica gostoso. Ó, vem 1.937 gramas por 2.770 ienes. E compramos esse carubi, que vem com ossinho. E é muito gostoso. É difícil, pelo menos eu nunca vi vendendo carubi com osso no supermercado. Só vi lá no costo, aí toda vez que tem, a gente compra. Tem 1.267 gramas, pagamos 2.889 ienes. E agora eu vou guardar tudo na geladeira, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ó, vem assim, quatro pacotinhos. E em cada pacotinho desse aqui, vem bastante filhazinho de frango. Aí eu tiro do congelador e já faço pra almoço e janta. Então, já vem a marcação aqui, dá onde cortar, tá? Eu vou congelar assim mesmo. Eu vou congelar assim mesmo. Eu lavei os pacotes porque como muita gente rela, né, e eu vou deixar guardado no congelador, achei melhor lavar. Eu vou congelar assim mesmo. Colocar o queijinho. Ah, olha, eu gosto muito dessa ameixa seca aqui, ó, por um. Ou às vezes eu como com iogurte, ou eu como assim mesmo. Compro na farmácia. E agora eu vou separar as carnes por grama. Aí eu gosto de usar esse plástico filme aqui, que é um pouquinho diferente do plástico filme normal. E eu acho muito bom, porque, é, eu vou explicar o porquê, quer ver? Ó, coloquei água no copo. É bem resistente. Porque esse plástico filme, é, evita de derramar, é, molho, tipo, se você for fechar algum tapoar que tenha molho, água assim, não vaza. Olha, olha como que é resistente. Eu não vou, deixa eu ver aqui, ó, eu não vou segurar no plástico filme, tá? Eu vou ficar segurando só na parte do copo, ó. Não sei se dá pra ver. Mas, ó, se virar assim, não derrama. Não tem perigo de derramar. Legal, né? Esse plástico filme aqui, eu compro lá no Costocon. Aí vem três, desse aqui. E é muito bom. E é muito bom pra esse tipo de utensílios também, que é de madeira. Porque com filme plástico normal, é, não fecha muito bem. E esse aqui, eu vou até colocar água também aqui pra vocês verem. E olha que não é nem publicidade. Não estou fazendo público. É bem resistente mesmo. Pra embrulhar a carne também é muito bom. Quando mostrando a TV sobre esse plástico filme, aí a gente foi no Costoco, não tinha mais nenhum. Tava vazio, assim, a prateleira. Aí, eu tive que ficar usando o Zipplock pra guardar as carnes. Ó. Não derrama também. Virar assim pra vocês verem. Muito bom. Aprovado. Aí, eu vou fechar aqui com plástico filme normal pra vocês verem. Esse aqui. Esse aqui eu gosto também. Porém, pra... Embrulhar carne ou... Embrulhar... Esse tipo de prato, assim, madeira, eu não gosto. Ai, abriu. É bom. Resumindo. Esse aqui é... Gruda, sabe? E esse plástico filme já não. Então, por isso que até pra embrulhar a carne é bom esse aqui. Também dá pra embrulhar a carne com esse aqui. É bom também. Mas, eu prefiro este. Aí, dependendo da carne, assim, eu prefiro guardar no Zipplock, que nem um puro kogue mesmo, por já estar temperado, por ser uma carne assim mais soltinha. Eu preferia guardar no Zipplock, mas como aqui em casa não tem, acabou, eu vou guardar nesse plástico filme. Ah, eu estou esquecendo de mostrar uma carne que a gente comprou também. Compramos essa carne moída de frango, de 2kg. Eu já falei pra vocês em outro vídeo que eu gosto bastante desse frango aqui, dessa carne de frango moída. E, antes, eu tava separando por gramas, assim, que ficava mais fácil pra mim já tirar e fazer a comida, né? Preparar a comida já com a quantidade de gramas que a gente consome, assim. Só que, agora, eu estou preferindo deixar no pacote assim mesmo. Até quando a gente chegou em casa, eu já logo guardei no congelador pra não amolecer a carne moída. Porque essa carne moída é bem soltinha. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas é bem soltinha. Aí, quando vai fazer a carne, essa carne moída, não precisa descongelar. É só você fritar, fritar, refogar, assim, normalmente, com a carne moída congelada mesmo. Então, é muito boa essa carne que não precisa descongelar. E é bem prático e é gostoso. Essa marca, né, eu falei pra vocês, eu gosto bastante, que é a Sakura Dori. Com muita alegria. Alegria, finalmente, terminei de pesar tudo. Aí, já marquei tudinho aqui, as gramas, tá tudo bonitinho. E esses daqui, que eu separei por fatia, eu marquei a quantidade de fatia. Que nem esse tem 10, e esse tem 6. Aí, agora, eu vou guardar. Gente, que satisfação, sério, que alegria ver a geladeira cheia, assim, né? Aí, ó, guardei tudinho. O pezinho deixei virado pra cima, é que é só a parte da carne de porco. É, barrilha de porco, né? Esse aqui é outro tipo de carne de porco. Eu deixei tudo enfileirado, assim. E geladeira cheia, a mulher não quer guerra com ninguém, né? Nossa, que alegria mesmo. Ah, vou mostrar esse aqui, ó, pras mamães. É uma gelatininha, que é próprio pra misturar com remédio. Eu sempre peço no médico remédio em pó pro meu filho. Aí, é uma gelatina, você mistura o remedinho. Aí, tem sabor de uva, morango e melão. E esse aqui, é... Aí, como posso explicar? É um adesivo, um tipo de adesivo, de grudar na testa da criança, pra quando tiver com febre, abaixar a febre. Aí, dura por oito horas. Aí, eu deixo aqui na geladeira, pra deixar geladinho quando precisar. E a nossa comprinha ficou ao total de 49.622 ienes. Não ficou barato, porém, vai durar aí por mais ou menos um mês, né? Tranquilo. E é isso, o vídeo chegou ao fim. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu joinha. Se inscreva aqui. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho pra vocês não perderem mais nenhuma notificação dos novos vídeos. E eu peço ajuda de vocês na divulgação, pro fortalecimento do canal. Compartilhem com as amigas, amigos, parentes, vizinhos, que gostam da cultura japonesa e da culinária japonesa. Desde já, agradeço quem ajuda a compartilhar. Meu muito obrigada. E me sigam no insta, arroba Tizzezen, que eu vou amar ter vocês por lá também. E no Telegram, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Muito obrigada, de coração, por vocês terem assistido até o final, pelo carinho e apoio de sempre. Até o próximo vídeo. Matuné. Beijos. Tchau, tchau.